E aí, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o unboxing review do D13, smartwatch muito barato e muito top. Vou deixar o link na descrição pra você comprar em várias vezes no cartão sem juros ou à vista no boleto e ainda com garantia, suporte, você não se incomoda. Pode comprar sem medo, produto já no Brasil. Link aí embaixo. Vamos lá pro unboxing review. Smartwatch D13. Eu comprei esse smartwatch porque muita gente estava falando bem. Vem um smartwatch completo com muitos recursos e que não custa tão caro. Aqui é o básico que vem. Então vem a pulseira, vem o carregador, vem uma caixa um tanto quanto simples. Ela tem aí algumas informações, mas é bem básica mesmo, direto ao ponto. Que é o que importa. É um smartwatch barato, direto ao ponto, com recursos bem legais e que não precisa de muito conhecimento pra mexer, pra configurar. É extremamente simples mesmo. E isso que é legal. Isso faz com que todo mundo possa ter acesso a um smartwatch hoje em dia. Enfim, em termos de design, você tem um design bem acertado. Aqui tem um botão home que faz todas as funções. É um black piano, um preto brilhante, bem bonito. Na parte de trás é um preto fosco. E aqui tem um leitor de batimento cardíaco e tudo mais. O diferencial dele, o diferencial, tem rolê aqui na palavra, é a questão aqui do plug da pulseira. Então você encaixa aqui. É bem diferente. Normalmente você passa aqui pro lado ou vem um sisteminha aqui que você encaixa ali, puxa pra trás e encaixa. Aqui é bem diferenciado mesmo. E o grande diferencial é a questão do carregamento. O carregamento é por aqui. Então você pluga o cabo e faz o carregamento. Bem diferente do que a gente está acostumado a ver em outros smartwatches. É bem bonito e bem funcional. Vou mostrar pra vocês. Bom, quando você liga, ele abre aqui a tela principal com data, hora, quantos passos você deu no dia. Passando, você tem aqui outras funções. Quantos passos você deu no dia, calorias, seu batimento cardíaco, como é que foi no dia. Aqui esportes, você tem vários modos. Caminhada, corrida, mensagem. Quando chega um SMS, chega um WhatsApp, ele te avisa por ali. E você pode ver as mensagens depois. Então aqui no modo de esporte, como eu falei antes, você tem várias opções. Tá vendo? Caminhada, outros tipos de exercícios. Aqui você tem as configurações do seu smartwatch. Ele mostra aqui o QR Code pra você baixar o aplicativo, pra você resetar o seu smartwatch. Aqui outras informações. E aqui é bem bacana. Você consegue controlar a câmera do smartphone pelo smartwatch. Eu já vou falar sobre isso. E aqui você segura apertado pra ele vibrar no celular e você encontrar o seu celular, caso você tenha perdido, ou seja, dentro de casa. Então essas são as funções principais. Aqui está o principal com resumo, como eu falei antes. Aqui os passos, calorias que você deu durante o dia. Seu batimento cardíaco. Durante o dia ele vai fazendo vários testes. E também oxigênio no seu sangue. Ele faz essa medição. Passando, você tem os tipos aqui de exercícios que você pode fazer e monitorar. Aqui mensagens que chegam de WhatsApp, Facebook, SMS. Aqui configurações. Aqui o esquema da câmera e o esquema ali pra você mandar o celular vibrar ou tocar pra você encontrar o celular caso você tenha perdido, como eu falei. Então ele é muito completo e todas as funções são aqui pelo botão. Você passa e volta e acessa as funções. Tudo por um botão só é realmente muito prático. Indo pro aplicativo, que é o FitPro, você encontra ele na Play Store e na App Store. Tá tudo em português. Então com ele você consegue monitorar tudo o que tá acontecendo no seu smartwatch e também fazer configurações. Então tem aqui quantos passos você deu, distância, calorias, objetivo que você pode colocar. Então tem vários objetivos que você pode estabelecer. Ah, eu quero dar tantos passos, perder tantas calorias. Aqui a avaliação da saúde. Então ele dá uma nota pra sua saúde. Bem legal, bem interessante. Aqui a média de batimentos cardíacos durante o dia. Aqui o monitoramento do sono. Ele mostra como é que foi o seu sono. Se foi um sono profundo, se foi um sono leve. Bem interessante. Em hábito saudável, você tem aqui algumas configurações justamente pra melhorar a sua saúde. Então aqui ó, tomar café, esporte. Então você pode vir aqui adicionar mais hábitos, tá? Então olha que legal. Ele te avisa todos esses hábitos. Comer frutas, não comer demais. Bem interessante essa parte. Aqui em configuração, aí sim você mexe em várias coisas do smartwatch. Como por exemplo, procurando equipamento. Então ele ajuda a achar o smartwatch. Caso você tenha esquecido ele em algum lugar aí, meio da bagunça e não tá achando. Ele vibra o smartwatch. E aqui você tem o esquema de virar o smartwatch pra ele ativar a tela, tá? Então você ativa ali e ele acende a tela quando você vira o seu pulso. Ou vira o smartwatch. Enfim. Esse visível tá desconectado. O smartwatch tá sem bateria. Durou bastante. Eu peguei ele sábado passado. Hoje é sábado, né? Uma semana. Então a bateria aguentou uma semana. Dura bastante, tá? Aqui tem o modo não perturbe. Tá? Pra não receber notificações enquanto você tá dormindo. Então bem interessante, bem importante. Despertador, você coloca o horário aí que ele vai despertar e vai vibrar no seu braço. Aqui o lembrete de sedentarismo. Então se você ficar muito tempo sentado, ele te avisa, ele vibra pra você levantar e fazer um exercício. Fotografia remota. Isso aqui é muito legal, tá? Então você ativa aqui a fotografia remota. Deixa o seu smartphone num tripé ou encostado em algum lugar. E aí você simplesmente aperta no botão ali do smartwatch e ele faz a foto pra você. E aí ele tem uma contagem regressiva de 3 segundos. É bem interessante. A aplicação push é basicamente, como não tá comentado, ele não vai deixar vocês verem. Mas você consegue colocar ali o Facebook, o WhatsApp, tá? Todos os aplicativos pra enviar notificações pro smartwatch. Então chegou uma mensagem no WhatsApp, ele vai te mostrar. Chegou uma mensagem no Facebook, ele vai te mostrar. E naquele menu de mensagens, você consegue ver as mensagens depois, caso você não queira puxar o celular do bolso, tá? Aqui, redefinição do dispositivo, você reseta o seu dispositivo pra ele voltar à configuração original, pra você poder passar pra alguém e vender o smartwatch, dar de presente, sei lá. Outras funções, você tem várias possibilidades ali e configurações. Então tá aí, você tem ali a configuração de vibração, bem bacana. Então você ativa ou desativa a vibração, se chegar uma mensagem, vai vibrar. Se você desativar aquilo ali, ele não vai vibrar, simplesmente só vai mostrar a mensagem na tela do smartwatch, tá? Então eu reconectei o smartwatch aqui ao aplicativo. Então como eu falei antes, você pode ativar a notificação de todos os seus aplicativos aqui. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, SMS, chamada. Se você receber uma chamada, também ele te avisa. Não dá pra atender a chamada no smartwatch, tá? Mas você vê a chamada. Em Sports, você coloca aqui começar e aí ele monitora a atividade que você estiver fazendo, tá? Quantos passos, por onde você andou, tá? Quantos quilômetros você andou. Então é bem bacana, tá? Bem prático mesmo essa função. E aqui em meu, ele dá um resumo, tá? Quantos passos você deu, quantos quilômetros você andou. É bem interessante pra você ir monitorando aí o seu dia a dia. Então assim, você tem um smartwatch muito completo. O smartwatch em si, ele tem muitas funções. O aplicativo é também muito completo. Então pra quem quer um smartwatch bom e barato, cara, vai sem medo no D13, tá? Gostei pra caramba. Ele tem esse diferencial aqui da pulseira que você encaixa aqui, tá? Achei bem legal. Normalmente as pulseiras que vêm em smartwatch funcionam de uma forma diferente. Deixa eu tirar outra pulseira aqui. Então achei bem interessante a proposta do D13, tá? Com certeza aprovadíssimo. A bateria durar bem, como eu falei. Você vai ter uma semana de bateria mais ou menos. Vou deixar o link na descrição pra você comprar aí várias vezes no cartão, à vista no boleto, com garantia, com suporte pro tudo já no Brasil. Então você não se incomoda, tá? Tem que ficar esperando vir da China ou algo assim. Então o link tá embaixo pra você comprar. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.